Oi gente, eu sou Laura Brasileira e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje o vídeo é de resenha de máscara de cílios pré-lançamento da Natura. Vocês sabem que o meu forte aqui no canal é trazer lançamento em primeira mão pra vocês. Então eu trouxe a máscara de cílios Secret da Natura. Gente, eu vou falar um negócio de vocês. Estou ansiosíssima pra testar essa máscara. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, já ativa as notificações pra não perder nenhuma das resenhas, testes, batalhas de produtos lançamentos que tem aqui. Toda vez que sai um produto novo. Se você já queria resenha dessa máscara, já tava procurando resenha no YouTube aí e caiu aqui no meu canal, já deixa seu like, que o seu like é super importante pra divulgação do vídeo. Me segue lá no Instagram, no arroba-brasileiro.laura. Lá eu sempre dou diquinha extra, mostro minha vida, meu dia-a-dia, skincare, falo muita coisa que eu não mostro por aqui. E chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Eu vou ler um pouco sobre a máscara, que lá no aplicativo fala assim, ó. Máscara de cílios Una Secrets sobre o produto. Pincel secreto, resultado, ultra extra volume, alongamento, definição e mais curvatura até o final do dia. Olha essa embalagem no rosê muito linda. Eu tô chocada com essa cor maravilhosa, coromada. O aplicador dela é assim. Ele tem aquele mesmo sistema da, quem disse, Berenice, que você gira e o aplicador vai mudando. Ele tem três posições. A original, que é assim. A dois, que é girando e ele vai formando uma espiral, o pincel. E a três, que ele vai encurtando, sabe? Deixando mais espiralzinho, vai ficando menor. E na embalagem tem algumas instruções sobre o produto. Pra quem não sabe, dentro das caixinhas dos produtos da Natura, pelo menos os da maquiagem, sempre vem instruções de uso, algumas informações que não vem completinho, né? Vou ler aqui com vocês o modo de usar. Aplique a máscara da raiz dos cílios até as pontas em movimento zigue-zague para um efeito mais impactante. Aplique várias camadas até chegar na intensidade desejada. Para cílios mais naturais, utilize o pincel reto com as cerdas alinhadas. Para cílios mais marcantes, torça o pincel no sentido da seta indicada na tampa. Ao finalizar a aplicação, guarde o pincel com as cerdas retas e alinhadas. Aqui fala assim, ó. Rico em vitamina B5, vitamina E e agentes condicionantes. A nova fórmula auxilia na hidratação dos cílios, evitando sua quebra. Nossa, eu tô amando, porque eu também testei uma máscara de cílios da Mary Kay. Eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. E ela tem essa mesma ação condicionante. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar sobre essa ação. Então tá vindo em várias máscaras lançamentos aí. E é um produto sem testes em animais. Então bora para a aplicação? Eu vou aplicar de um lado e deixar o outro sem para que vocês consigam comparar aí. Gente, o cheiro dessa base é um cheiro de massinha de criança, sabe? Um cheiro que você consegue sentir se você puxar mais forte. Então bora para a primeira camadinha. Primeira camadinha aplicada. E deu uma alongada bacana. Deu uma curvatura bacana nos meus cílios. Que meus cílios são bem retinhos, praticamente para baixo. Agora eu vou pegar mais produto. Vou girar em sentido da setinha, tá avisando? Tá vendo? Tem uma setinha aí. Girei uma vez e vou aplicar a segunda camada. O que eu já estou observando é que é uma máscara que ela seca rápido, tá? Então eu não vou ficar enrolando muito não. Porque se a máscara secar muito rápido, pode ser que ela comece a englovinhar. Essa aplicação em sentido zigue-zague, Jesus toma conta. É muito difícil. Segunda camada aplicada. E eu gostei bastante. Olha que lindo. Ficou bem separadinho, bem alongadinho. Ainda não vi volume aqui. Mas deu uma alongada boa. Gostei. Deu uma curvatura bacana também para os meus cílios. Aqui fala que... Ultra extrema volume. Gente, cadê o extremo volume? Pelo amor de Deus, eu ainda não achei. Alongamento está bacana. Definição também. Bora para a terceira camada. Girei aqui o pincelzinho. Agora sim, com esse pincelzinho aqui, eu estou vendo o voluminho. Essa aplicação de zigue-zague não funcionou para mim não, tá? Gente, a fase mais maravilhosa que eu achei foi a três, porque ela deu volume, ela continuou separando os cílios. A curvatura dela também é muito boa. A ação de curvar dela também é muito boa. O que eu vou fazer agora é usar essa fase que eu mais gostei no meu olho de cá, para ver como ficaria essas três camadas, só na fase três, tá? Bora para a aplicação, Aninho. Uma coisa que eu não vi a Natura prometendo foi resistência à água, ao suor, né? E assim, mesmo sendo a primeira vez que eu estou usando, eu abri junto com vocês, eu achei que a consistência dela tá boa. Tá fina, mas não tá rala, sabe? Primeira camada, na terceira fase, separou, alongou bem. Eu tô tentando aplicar no zigue-zague igual manda, mas é difícil, gente. Mas essa foi a primeira camadinha aplicada. Vou aplicar mais uma camada, porque eu ainda não estou satisfeita. Segunda camada. E, gente, eu me enganei, porque essa fase aqui eu amei ela, só que a máscara tem que ser usada nas três fases para ela dar esse efeito aqui, ó. Deu para ver a segunda camadinha aplicada? Vamos para a terceira e última, porque eu acho que vai ficando grosso. Gente, não gostei dessa terceira camada aplicada sozinha, não. No meu gosto, não vai rolar. Vai ter que ser a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase para dar o efeito que eu gosto, que é esse efeitozinho aqui, ó. Separado, com voluminho, bem curvadinho, parecendo um lequezinho, mostrando todos os meus cílios. Porque esse daqui ficou bem chue, né? Minha consideração final é o seguinte. Eu sou muito prática, gente. E essa máscara, ela não é prática. Porque você tem que vir aqui para conseguir o efeito que eu gosto, tá? Vem aqui, passa a primeira camada, aí depois vem e gira, passa a segunda camada na segunda fase, aí depois vem e gira, passa a terceira camada na terceira fase. Para começar, eu não vou lembrar de ter que girar isso daqui para funcionar o pincel. Segundo, que eu tenho uma máscara de cílios que também é da Natura e é a minha favorita. Com duas camadas dessa máscara de cílios, eu consigo esse efeito para um efeito até melhor que esse, com apenas duas camadas, é muito prático, muito rápido, ela seca rápido, ela não é com consistência maravilhosa já de cara. Então, não é que eu detestei, eu gostei muito da máscara. Olha o efeito que ela deixa, eu amei muito. O único problema é que ela não é prática. Então, para quem são pessoas práticas, bem sucintas como eu, vai preferir outras máscaras de cílios como essa que eu acabei de citar aqui. Claro que quando eu tiver mais um tempinho aí para me maquiar, eu vou usar ela até para diversificar nas minhas outras 20 máscaras de cílios que eu tenho. Amei a embalagem, achei linda a apresentação dessa máscara de cílios Secret aqui. Eu não falei o preço dela ainda, né, mas eu não lembro quanto eu paguei. Eu vou colocar aqui embaixo. Também vou colocar quantas gramas ela vem aqui embaixo também. E vou colocar quanto vale cada grama. Vou fazer essa equivalência para vocês e deixar aqui embaixo para vocês verem se vale a pena ou não. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido a minha opinião sincera, eu espero que vocês tenham entendido como que eu coloquei essa máscara dentro da praticidade do meu dia a dia. Se você já testou essa máscara, se você ficou interessada em testar, me conta aí embaixo que eu quero muito saber, deixando bem claro que a máscara não é ruim. Pelo contrário, é uma máscara muito boa. Quero muito agradecer a você que assistiu até o final. Se você gostou dessa resenha, dessas primeiras impressões, curte, comenta, se inscreve, faz o kit combo completo aí. Um beijo. Tchau!